A paz do Senhor, meus irmãos Amém Glória a Deus Leando em trabalho Sabe a Senhor aqui Louva a Deus pela vida Pelo nosso povo, Deus A nossa margem, nossa cadeia Todos os poderes Colégios, mestres, profeta Louva a Deus pela vida Nayara, líder de jovens Do nosso campo de Aturbânia Louva a Deus pela vida da igreja de Mangueiras, que é uma igreja abençoada, que Deus me deu a graça de estar ali apacentando, está todos aí presente, louvar Deus pela vida da minha esposa, meus familiares que estão aí, e o pastor pegou e falou, você vestiu a camisa, como é que eu não posso vestir a camisa da juventude da nossa igreja, aleluia, a palavra de Deus em Salmo 133, o texto áureo das Assembleias de Deus, que diz, ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, a nossa igreja, Assembleia de Deus, o campo de Turvânia é uma bênção, aqui se é congresso de jovem, vem todos, se é congresso de melhor idade, estamos todos, se é de criança, estamos todos juntos, presente, aí nesta unidade, aí a superação, a vitória da igreja do Senhor Jesus, e Jesus é bom demais, aleluia, a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma maravilha, se é pequeno, se é grande, faz parte do corpo, né, do corpo onde a cabeça é Cristo Jesus que nos governa, aleluia, e ontem foi uma maravilha, muitas almas aceitando Jesus, hoje de manhã uma bênção ali na nossa fraternal de obreiros, aleluia, e hoje é muita bênção para nós também, né, aleluia, e eu fico honrado, né, de ter uma oportunidade no congresso de jovens, né, obrigado Nayara, Jesus abençoe.